Quer aprender a jogar Jungle? Então não jogue de Warwick. É isso que eu diria pra vocês antes do rework do Warwick, tá? Pra quem não viu o vídeo de ontem, nós trouxemos ali o rework do Warwick, o que aconteceu na prática. Mas o Emerock fez um vídeo. Rework do Warwick chegou testando as mudanças no campeão. Então o que eu quero aproveitar? Eu quero aproveitar aqui pra analisar a gameplay do Emerock, que tá top 13 do servidor, tá? Bem capaz de pegar o top 1 do servidor. Ele até comenta nesse início desse vídeo aqui. E junto com a gameplay dele, dá algumas dicas da Jungle e vê como é que tá o Warwick. Claro, e vê a opinião do cara. O cara joga Jungle desde o logo PC. O cara é bom na Jungle, cara. Se você viu as partidas que tiveram no ID Rounds, ele destacou. Então vamos analisar junto com você o Warwick rework, a partida do Emerock. E claro, se tiver algum erro, a gente vai ter que falar, viu, Emerock? Desculpa, mas... Vem comigo que eu sou o Zeg. Seja bem-vindo na evolução. Play no vídeo. Ele já começou, hein? Ele já começou falando que é excelente no 1v1, 1v1. A primeira habilidade dele mudou algumas questões de casting, tá? Agora você consegue utilizar a primeira... Manda no coraçãozinho ali. A primeira muito mais de boa e muito mais rápido. E aí... Então, agora você não precisa canalizar mais pra conseguir pular atrás do cara. Você basicamente segura e desliza ali só. Quero pausar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês já de cara. É... Aonde ele Wardou aqui? Tá. Como é aula de Jungle também, vamos lá. Presta atenção. Por que esse Ward? Primeiro, pra evitar o roubo da Jungle, tá? Então, ele não quer... Ele quer saber se o cara quiser vir aqui e pegar esse blue ou se o cara tá passando pelo rio. Esse Ward tem duas opções, tá? Olha o mapa aqui agora. Vamos de mapa. Ele pode ser feito aqui e aí você reseta, pega a lente e volta. É uma opção, tá? Ele pode ser feito aqui, mas essa Ward é de pink. Aí você vai fazer pink aqui, tá? Pink aqui. Nesse lugar aqui. E aí você reseta, troca a pink pela lente ou pela Ward básica e tudo depende. Às vezes até pela Ward básica, nesse caso. E começa pelo red. Ou uma coisa que você pode fazer e que o Russo faz quando ele joga comigo é ele wardar aqui ou aqui, né? Tanto faz. Só que ele não reseta. Ele vem daqui. Olha o elo mapa. E ele para aqui, ó. Pra isso, normalmente, é bom que o mid esteja aqui, tá? Porque o que acontece? Isso aqui é um predict da jogada do adversário. Que o cara vem por aqui, ó. E ele já vem e warda aqui, nessa burst. Na hora que ele vem wardar aqui, tem o mid nosso e o jungle nosso pra pegar ele. Já pune ele demais, senão ele eliminar, entendeu? Gastar um flash, coisa do tipo, tá? Então, eu gosto muito dessa jogada de Ward aqui e desce andando, tá? Até prefiro do que o reset. Então, aí você pega o Ward e continua de Ward. Ou você começa de pink, reseta e volta. São as melhores opções. Eu não gosto muito dessa Ward aqui. Não, eu prefiro a pink aqui, ó. Do que aqui. Porque aqui é meio que controle do mid. Porque como é só loquinha, né? Não dá pra depender do mid, né? Vocês concordam? Basicamente, segura e desliza ali só. É bem mais tranquilinho, tá? Só segura aqui e já mostra pra onde você vai querer pular atrás do alvo. E você se desloca rapidão. Isso daqui é interessante porque essa habilidade, ela faz você seguir qualquer tipo de deslocamento do alvo, né? Então, use isso com moderação e use isso com inteligência. Agora, tá muito mais rápido, ó. Você masterizar isso daqui é muito importante. Lembrando que essa primeira habilidade dele bate com base na vida também, né? Porque isso é muito interessante contra tanques. A segunda habilidade... Quero deixar claro um negócio aqui que é legal. Não faz muita diferença, tá? Mas é importante se você estiver jogando. Principalmente um competitivo forte, é... Você viu que ele chegou atrasado nas pedrinhas? Então, toma muito cuidado de fazer esse reset, tá? Se você não fizer esse reset muito rápido, você vai atrasar aqui. E isso atrasa seu pathing, o que atrasa seu aranguejo. E se o cara estiver fazendo o mesmo pathing, ele vai pegar o aranguejo antes de você. Então, toma muito cuidado de fazer isso. Depende muito do campeão. Tem campeão que você faz a 1,25 4 campos. Tem campeão que você faz 5 campos 1,25, tá? O Eko tá fazendo 5 campos 1,25, cara. É muito, muito forte. Então, master... Se inscreve aí no canal, vai. Hora de membros aí também e tem nosso Telegram. Cola lá. Olha o que eu fiz, né? Então, masterizar de algo é muito importante. Puxar pedra, etc, etc. Só que como ele tá conversando, a gente dá esse... Ele tá conversando, explicando a habilidade, etc, etc. Dá esse extra aí. Você faça isso no seu tryhard, mas durante a explicação do vídeo não dá, né? Ó, outra coisa que é importante aqui nessa parte. Quer ver? Deixa eu voltar lá que eu vou transferir. Aqui. É... Ele tá puxando... Presta atenção no push de bichinho sempre. Ele puxou o head pra cá. Agora ele tá puxando o galo pra cá. Porque ele vai gankar assim, Daryl? Não. Ele vai direto pra cá, entendeu? Se ele puxou pra cá, ele não pode voltar pra Syndra, entendeu? Então, se você tem a possibilidade de gankar a Syndra... Eu vou te dar um exemplo. Vi. Eu tô fazendo o como jogar de Vi agora, montando ele, né? Então eu tô jogando com ela. O gank level 3 da Vi é muito forte. O gank level 2 é muito forte, tá? É... Eu acho que é o jogo que até é também. Então aqui no galo... Eu chego aqui no galo. Eu venho aqui primeiro. Puxo pra cá. Porque aqui eu estouro essa plantinha. Isso vai me dar vantagem. E eu posso estourar em dois lados. Eu posso estourar no lado da Syndra. E ela vai saber que eu tô aqui. Então eu não quero gankar mais. Ou eu posso estourar pra baixo. Essa plantinha. Pra ver... Pra tirar os wards do lado de lá, entendeu? Então meio que a galinha vai ser puxada sempre pra cá. E depois eu puxo pra baixo se eu quiser continuar. Ah, estourei pra Syndra. Vi que não tem o ward. Vi que tem o ward. Depois eu puxo pra baixo e continuo. Às vezes eu venho aqui. Deixa eu deletar tudo aqui. Às vezes eu venho aqui. Estouro essa planta. Pra beitar o cara. E o cara... Ah, ele tá aqui. Ele pode querer me gankar. Aí o cara recua lá. Desafoga o mid. E aí eu venho pra cá. Vou puxando de volta e venho pra cá. Dá tempo de você puxar lá, quebrar a planta e voltar, entendeu? Você perde menos de um segundo aqui. De novo. Se você é um campeão que faz cinco campos. E pra fazer cinco campos você necessita não vir aqui. Vale a pena você fazer cinco campos. Eco é um exemplo. É melhor você fazer isso aqui sem estourar a planta, tá? Aí o mid seu tinha que estourar essa planta. Fechou? Vamos continuar aqui pro vídeo. Adicional. Além de que você ganha velocidade de ataque. Quando os inimigos estão abaixo de 50% da vida. E vai aprimorar do dano quando estão abaixo de 35%. Qual é a diferença agora do rework, né? Basicamente, quando você utiliza a segunda habilidade. Vou usar aqui pra vocês verem. Tá vendo que uma área foi liberada? Eu não tinha visão desse blue. E agora eu tenho. Então, ao meu redor, essa área aqui, ela começa a aparecer. E isso é muito interessante pra você conseguir ter informação ali de um campo. Aqui, ó. Aqui é a parte que eu comentei sobre o time da jungle. 1,25 o Aronguês nasceu, beleza? Ele tá no blue aqui. Se o cara tá fazendo os mesmos cinco campos. E ele acabou 1,25 aqui. Porque ele não perdeu tempo na pedra. Ou ele não quebrou o ar de que nós comentamos. Ele vai tá aqui no Aronguês nesse momento, ó. Porque o Aronguês tá ali levantando. Como é que é o meiro que vem? O que que ele faz? Ele larga o blue e entra pra pegar o Aronguês? Ele guia o Aronguês e lasca-se, entendeu? Então, você acaba se dificultando na vida. Então, toma muito cuidado com o Ards aqui, com o B, etc. O Ard aqui, com o B aqui, pra começar na pedra, demora muito. Então, é melhor você o Ard aqui, começar no Red. Ou o Ard aqui, começar no Red. Aí você que sabe. É o jeito que você preferir fazer. Fechou? Bora voltar. O campo da jungle, eventualmente, ou de um Baron que eles estão fazendo. Ou de um dragão, ou algo do gênero. Então, fica muito mais tranquilo. A mudança da terceira habilidade foi... Opa, calma aí que eles estão vindo pra cá, cometer essas APK, gente. Tá, não posso fazer muita coisa. Vai ficar breve ali mesmo. Aconteceu quase a mesma coisa, só que nem precisou do jungle. Você viu que a bot lane fez o que a gente falou. Tá, aqui pra mim, já analisando o jungle. De novo, ele tá jogando e explicando, o que é muito complicado, cara. Mas aqui é reset. Por quê? Porque a Evelyn não tinha aparecido aqui. Eu tinha, eu não vi, mas eu acho que não tinha aparecido aqui, entendeu? Nesse primeiro aronguejo. Ou seja, ela devia ter feito os campos pra cá e feito esse aronguejo de cá. Então, ele rodar esse mapa pra vir pro aronguejo é perda de tempo. Só tempo, entendeu? Mesmo que ele queira gankar aqui, é pedir pra perder. É melhor reset. A melhor opção aqui, pós esse campo do Grump, era reset. Pega os itens, vem pra baixo e ganka a Camille. Com o tempo que você vai ter de sobra, entendeu? Você perdeu aronguejo pra bot lane, não pro jungle adversário. Ah, vou no mid pra tentar um gank. Que gank, cara? Não tem gank aqui no mid, entendeu? E vocês viram o que aconteceu aí, né? Então, pra mim, é um erro gigantesco aqui que vai te atrapalhar no jogo. Então, evita fazer ele, tá? Vamos voltar pro vídeo. Ele vai descendo, ó. Você consegue ganhar um pico de recarga dela, tá? Ah, apareceu a Evan lá, matou. E agora ele vai voltar na Evan. Matou a Evan. E a ultimate, eu não consegui explicar. Hum, que delícia, hein, cara? Caraca, que dano que ele deu aqui? Se liga. Ó. E a ultimate, eu não consegui explicar. Mas eu acho que deu pra perceber. E mesmo quando eu utilizo a minha... Opa. Tá bom. Quando eu utilizo a minha ultimate... Caraca. Opa. Tá bom. Quando eu utilizo a minha ultimate... Esse é o nível, o high elo do Wide Rift, tá? A Evelyn não tem ideia do limite do campeão dela. Entrou sem ult, entrou com campos abertos, tá? Porque os campos já estão nascendo. E tinha perdido o Aronguês pra ele. Não tinha feito o Aronguês pra fazer um gank no mid e perdeu pra ele. Sinceramente, uma vergonha, tá? Um ataque básico, eu já consigo suprimir aquele alvo, né? Então, agora você bufa o seu ataque. Você não precisa necessariamente acertar o ultimate. Inclusive, eu acho que nem dá mais. Pra ser bem sincero. Tipo, sempre que você pula, você bufa o seu ataque. E isso, basicamente, deixou o campeão muito mais family friendly, né? A velocidade, a velocidade. E aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Porque às vezes você tá assistindo gameplay e não presta atenção nisso. Mas presta atenção que ele tá gravando a gameplay desse. Isso é importante pra você ver a gameplay. É o seguinte. Olha, ele tá aqui. Olha onde ele tá no mapa, presta atenção. E olha onde a câmera dele tá. Vou dar play e vocês vão ver, ó. Continua. Ó a câmera, ó a câmera. Ele lutou. Presta atenção nesse momento, porque aqui faz muita diferença. Ele vai voltar, ele não vai voltar, que é melhor pra ele. Ele vai ficar só olhando aqui e meio que andando. Ele passou pelas pedras. Ó. Porque... Tá entendendo? Ó, ele girando no mapa, ele é automático. E sem olhar a câmera dele. Tá entendendo o quanto isso é importante? Isso é o jogar de tela solta no Odd Rift, tá? Como não tem como jogar de tela solta, você tem que jogar com quatro dedos. Segurando o lado de cá. Isso é importantíssimo pra você subir de ela, tá? Mesmo se você... Principalmente na jungle. Eventualmente fosse errar antigamente, agora você usa ataque básico, filho. Tá acertando no cara de boinha. Eu tô de olho aqui nessa camilha, eu queria divar ela. Cara, o antigo Rick não diva essa camilha não, tá? Essa camilha de Uchi aqui não divava não. Vamos ver se agora. Pô, ele ignorou meu dive, mano. Que triste. Poderia ter me falado... Então. É... Eu não divaria aqui, Boku no Sensou. Eu não divaria porque... Presta atenção comigo. Se ela tem ult aqui, o Auric entra. Ela ulta o Auric e ganha escudo, entendeu? Até matar ela... Hum... Difícil. Poderia ser mais... Ela poderia ultar o ult do Ione ali no Auric, né? Aí desviava da ult do Ione ainda, complicava a vida. Tá bom, a gente deu bastante dano na Evelynn. Mas acabou que o Sensou ficou tancando ali, né? Tem uma Nama aqui, eu tô de trindade já. Limite da razão, guys. Vai ser coisa linda aqui pra mim, tá? Vai ser coisa linda. E, mano, além de todas essas mudanças desse campeão aí, ele recebeu um buff aí de dano em algum... Buff de mana, buff de redução de tempo de recarga, nas habilidades. Eu tô sentindo que ele tá dando um dano bem esquisito, bem fortezinho, como vocês estão percebendo aí. Tá interessante, tá? Tá interessante, principalmente... Eu também senti isso aí agora, tá? Por isso que eu falei. O antigo Auric, ele era mais fraco. Ele deu um dano ali no mid. Pra campeões que se expõe muito, ele é muito legal. Que não tem nenhum tipo de locomoção, quer dizer. Ele consegue punir isso muito bem. Porque, mano, acertou o ultimate, fica muito complicado do adversário sair, pô. Você fica preso nele, literalmente. Porque a primeira, você vai sempre pulando, fatiando o cara, ficando próximo da onde ele eventualmente vai. Então, é bem mais difícil de lidar contra ele. Porque você não erra ult, né? E agora você consegue, de certa forma, feitar o uso da bandana, por exemplo. Que é uma das coisas... Que... Opa, deixa eu prender aqui. Tá. E ele tá tankando bem, pelo que eu tô vendo. Ele tá aguentando umas pancadinhas. Eu não queria analisar com a Yumi dentro, porque muda muita coisa, cara. legal ali, tá? Acabaram ficando demais. Botei o Team 20. Não sei se consigo fazer alguma coisa aqui, não. Não tô gostando, velho. Já tomando decisões ruins, guys. Tá. Eu vou ter que voltar pra gente analisar essa jogada do Emerock, que foi muito boa também. Você vê que o nível do Emerock... É muito bom, cara. É... Vamos lá. Eu vou resumir essas jogadas aqui pra vocês verem. Na verdade, o que eu quero que vocês vejam aqui é o quanto ele não... Sim, sim, sim. Como ele não se finaliza, né, cara? Pode-se dizer assim. O que acontece demais. Porque desde aqui, ó... Desde que ele pega... Vamos lá. Vocês vão entender aqui, ó. Ele entra, ó. O Yoni entrou. E ele... Beleza, tem essa oportunidade. Aí ele vê que não vai dar. Ele já sai. Ok. Aqui é a parte que... Beleza, não dá mais. Ó. Ele não vai pra jungle dele, mas ele fica por aqui, ó. Aí ele roda pra cima. Vamos ver se tem oportunidade. Não acho oportunidade em cima. Aí ele roda pra baixo de novo. Ver se tem oportunidade. Desvantagem demais. Deixa o cara dele ser finalizado. O amigo dele ser finalizado lá. Ele faz o aronguejo, mas ele não sai de perto. Ó, ele tá ali pelo mid de novo. Aí ele... Os caras entram e ele entra de novo. Aqui tem um corte. Ele é seco. Então não vê ele rodando a jungle. Esses cortes com a câmera dele atrapalham um pouco a gente analisar full, né? Mas... Ok, ó. Ele sempre esperando, ó. Agora sim. Agora eu consigo eliminar. Eu sozinho consigo eliminar. Aqui tá de boa. E aí ele vai lá e aproveita e pega as kills. Por que que isso é muito bom? Principalmente pra jogador de solo Q, tá? Porque, primeiro, a visão dele é de jogador profissional. É muito boa. Segundo, que pra jogador de solo Q é o scoring na cara. Olha o score dele agora. 4 barra 0. Ou seja, o gold dele tá muito acima. E o jogo é um jogo de gold. Um jogo de turno com gold. Então agora ele pode até quebrar turno aqui em cima de algumas coisas porque ele pode fazer jogada que ele não poderia fazer se ele não tivesse com esse gold tão alto. Um 4 barra 0, entendeu? E isso é que faz o cara subir de elo muito bem, saca? Tá jogando muito bem, meu melhor aqui. Vamos ver. Se eu utilizasse a primeira habilidade eu acho que eu não perco a passiva da minha ultimate. E isso é interessante pra eu conseguir... Por exemplo, eu poderia ter dado uma manhacada na Nami ali e lutado no Lucian, tá ligado? E lutado na Saindra e matado 3 em vez de só 2. Tô vendo que a rapaziada tá fazendo bota de vampirismo aqui pra ele, né? Que tem o lance também dele recuperar bastante vida na sua ultimate. O que eu vou fazer, cara? Tô bem forte. Qualquer coisa eu troco depois. Quero focar um pouquinho mais no dano aqui. Um dos problemas que eu acho desse campeão aqui é de farmar um pouco. É, a bota de vampirismo tira uma das vantagens dele que é a defesa, né? Mas aumenta outra das vantagens que é o lifesteal. Só que eu não acho que necessite de tanto lifesteal assim ou de tanto AD, né? Que a bota de vampirismo também dá AD. Eu iria de bota de tenacidade nesse caso aqui porque tem uma Syndra e uma Evelyn, né? Os itens bonitinhos. Os outros junglers só formam muito mais do que eles, sabe? Só pulou. Lembra que eu te falei do negócio da Camille? Que você tem que tomar cuidado? Só que, cara, o que me surpreendeu aqui é a distância que ele pulou. Olha essa distância do ultimate. Olha isso. Você pula daqui até aqui, ó. Entendeu? Mesmo com a ultimate dela, ela não conseguiu sair da ultimate do Warwick porque não dá pra dar spread hit, né? Olha que gank forte, mano. Eu achei interessantíssimo, hein? Ok, vai ter uma Evelyn aqui. Cuidado, mano. Gostei, gostei, gostei. Tamo fortinho. Se a Imi jogar com a gente aqui a gente consegue fazer um estrago um pouquinho maior. Continuar jogando, basicamente, né? Que agora que ela tá jogando com o Luciano, até ele fechar a bandana a gente vai lidar com ele de boa. Não acho que a bandana é muito counter do Warwick, não, pra te falar a verdade, tá? Se voubear, eu prefiro o Zônia. É porque aí você morre no ultimate, né? Vou utilizar meu ult aqui. Complicado. É porque o Warwick vai conseguir caçar você até onde você for. O pulo dele tá muito grande e o cooldown tá baixo. Esse cooldown aqui tá alto. Eu queria que ele comentasse sobre isso que ele achou desse cooldown. Esse cooldown da segunda é alta. Pode só chegar a tropa, filho. que talvez o limite da razão não seja a melhor opção. Talvez seja, por exemplo, o céu dividido a melhor opção aqui de segundo item. Eu entendo que o limite da razão nesse jogo aqui pode ser interessante. É Evelynn e Cinder. O jogo tá pegado. Eles são com mais gold, a gente tá com mais kill. Tá de Zônias. Zônias eu acho que não é muito bom contra o meu campeão. Mas bandana mesmo. Vai ter dragão daqui a pouco. Eu queria um pick-off. Eles acabaram de guardar. O que que tá, eu acho? O boi que avilutou também. Ó. O que que eu falo? O que que eu falo disso aqui, ó? Se ele não pegar ninguém durante essa segunda dele, ele não tem essa segunda tão cedo, ó. Olha que complicação. Ó, não pegou e agora? Agora começa a complicar. Ainda bem, ele vai ter que jogar sem ela. Joga com duas skills só. Eu não queria analisar com o Ayumi no rabo dele exatamente por isso, cara. Olha que ruim. Eu não sei se ele sobreviveria pra te falar a verdade nisso aqui. Porque essa entrada aqui é ruim, tá? O follow-up não veio com o time. Ó, mas aí ele sobrevive. Até o ult da Syndra. Mas quanto disso foi da Ayumi estar no rabo dele, entendeu? Lembrando que ele tá com bota de vampirismo, tá? O que me assusta é isso. Ele ter sobrevido ali. Porque se o Auric tá tanque assim o suficiente, cara, ele tá melhor do que a V pra você jogar com ela. Porque a V não tanca isso tudo. Olha. Ele acaba sendo uma V melhorada. Essa cura dele é absurda. Rasguei todo mundo, Pelo. Rasgou muito. Rapaz, esse campeão... Tá interessante. Tá interessante. Eu vambor. A minha ult... Ela escala com... Aplica feita de contato, né? Limite da razão já vai pro cá legal. Se eu fizer um rei aqui... Lá eles tão buildando um pouquinho de vida. Acho que vai dar um dano legal também. Ele tem um pouco de skin AP, né? Só que talvez eu fique muito papel. Vou fazer uma dança da morte. Aí depois eu posso ver. Se qualquer coisa eu lanço... Mais algum item de dano. Eu tô pensando em qual. Tem algumas pessoas fazendo... O céu dividido pra ele, né? O céu dividido seria interessante. Fazendo CDR, né? Ó. Sem a Yumi dentro. Ali tancou um pouco menos, hein? Mas é porque agora já tá muito grande. Eu não gosto de fazer análise a partir daqui por causa disso aqui, cara. 8 barra 4... Ai, eu não tô mostrando pra vocês, né? Eu tô grifando lá. Minha câmera tá na frente. 8 barra 4 é muito... É muito forte acima dos outros caras. Então, quase tudo que ele fizer agora é certo, sacou? É... Ele só não pode entregar o jogo. Fora isso, velho. É difícil ele fizer uma coisa que vai dar errado. Ele pode chegar no limite do campeão aqui. E o Yumi aqui, né, filho? Olha a minha cura. Caraca, velho. Tá curando muito. Aqui é um pick-off e barra 1 GG. Vou pegar a Nami mesmo, ó. Caraca, o dano tá alto, viu? Meu irmão. Mas aí também depende da Yumi. A Yumi ainda dá dano a P também. Aqui é GG, cara. Não pode deixar eu bater. Aqui não tem mais o que analisar, não, tá? Que é barra 1 GG, tranquilo. Minha ult tá voltando muito rápido, mano. Isso que ele tá sem céu dividido, né? Ele tá achando a ult voltando rápido. Interessante. Vou testar esse primeiro ataque aqui pra ver como é que fica o dano. Tem que ver se ele vai aplicar, tipo, na ultimate, né? Possivelmente vai no primeiro hit ou na minha primeira boa jogada. Nesse momento aqui não tem mais análise, não, tá? Eu posso finalizar o vídeo por aqui. Foi um jogo muito bem jogado por ele. Os erros são, tipo assim, pontuais, mas porque ele tava explicando, né? Eu não acho que se ele tivesse tryhardando, igual eu jogo no campeonato, por exemplo, ele estaria fazendo isso. Não estaria, porque no campeonato ele não fez, entendeu? Velho, sinceramente, bem jogado. Eu queria ver a opinião dele. Deixa eu pausar aqui e achar que é a opinião dele. Pera aí. Caraca, o que achar desse campeão, mano? Caraca, o que achar? Vamos lá. Alguns fatores a levar em consideração. Estávamos com uma Yumi no time. Ela não jogou 100% comigo e a maioria das pelas que eu fiz não estava com a Yumi ali. Mas eu peguei 100% de WW, inclusive, vou até mostrar isso pra vocês, ó. No Challenger. Deve ser porque as pessoas não jogam de WW no Challenger. E eu fiquei extremamente forte, mano. 12 barra 1 barra 7. Eu quero ver meu dono. Eu tô um pouquinho curioso. Ih, caraca, não dei nada de dano. 22k. Sou muito ruim, sim. Sou carregou. Bom, considerações, cara. É um campeão muito complicado de você jogar no Rayalo, porque você é muito punido. Tem muitos outros campeões melhores do que ele, porque ele consegue farmar muito mais de boa. Eu não tava colocando nenhuma fé nesse rework, mas jogando duas partidinhas com ele agora. Eu perdi a primeira, mas foi uma boa partida também. Eu tô conseguindo ver um potencial muito bom nele. Então, a rapaziada aí que curte jogar um pouco mais o WW nos zelos mais baixos vai se amarrar, mano. Com certeza vai ter um gap um pouco maior. Inclusive, ele pode ser interessante em algumas matchups que não tem muito escape. Como esse time do outro lado ali. Era excelente o WW aqui. Jogava muito bem contra a Evelyn, Syndra. Contra a Burst. A terceira habilidade dele tem redução de 35% do dano durante 2 segundos e meio. Então, contra campeões assim, é muito interessante. Você ligou? Sendo bem sincero. Ficou legal. Eu fiz uma itemização aqui um pouco mais ofensiva, tá? Mas você pode fazer algo mais defensivo que for o caso. Bom, considerações, ficou bom. Não vai ficar broken. Pra mim, não me parece broken até então. Mas tem alguma coisa suspeita nesse campeão. Pode ser que ele esteja broken. Pode ser. Pode ser que ele só tá diferente e eu não me adaptei ainda. Mas eu vi um potencial legal nele aqui jogando duas partidinhas, tá bom? E o que você achou, mano? Assistindo o vídeo, jogando com o WW? Aqui, minha opinião sobre ele assistindo o vídeo. Eu não joguei ainda com o WW. Eu posso fazer um vídeo de eu jogando depois. Já que eu tô testando a V agora, então eu tô bem focado nela. Mas eu vi que... Velho, sinceramente, eu trocaria algumas coisas, né? Eu não faria ele com bota de vampirismo. Não faria o céu dividido, pelo que eu vi no CDR ali. Puxaria mais itens que dão o CDR como o céu dividido aqui. Eu confundi os itens, né? Puxaria mais o céu dividido e menos esses itens assim. Claro que é bem específico aqui. Só que o que eu tô vendo nele é realmente um potencial de gank muito alto. Principalmente com a ult, entendeu? E a ult aqui no WW é muito rápida, como a gente sabe. Por isso, eu acho que vai ser um bom campeão pra estourar jogo de early game. Então, se você tem o potencial de estourar jogo de early game, fica muito bom. No final de jogo, aqui o que eu queria analisar e não conseguir é a questão dele tancar. Porque se ele tá 12 barra 1 e é explodido, por exemplo, por um combo de uma Evelyn. O que, por exemplo, acontece com a V. A V consegue ficar forte, mas depois ela é explodida por um combo de uma Evelyn. Ela acaba não sendo o melhor campeão do mundo, tá? Principalmente porque ele precisa de Lifesteal, ele precisa voltar o jogo. Essa é a minha dúvida. Se ele, no jogo normal, vamos supor que ele tava aqui 2 barra 0 e não 12 barra 0. E se isso faria com que ele conseguisse ganhar esse jogo tão fácil, entendeu? Ou ficar tão forte do jeito que ele tá. Teria que fazer mais testes, mas adorei aqui. Foi uma análise completa, tanto do Arig com o WW. E aí, fica na mão de vocês. Assiste o vídeo de ontem aí, que tem o Taser explicando bonitinho aí como que funcionou o rework na teoria, né? Aqui foi a prática, vamos pra teoria lá. Um beijo pra vocês. Eu quero aproveitar aqui pra analisar a gameplay do Euron...